Música Se almas são as galerinhas do Youtube, eu sou o Portuga e estou começando aqui mais um vídeo para vocês Rapaziada, hoje estamos aqui em mais um dia na nossa Brackman House E eu queria dizer que chegou uma coisa que vai mudar tudo o que vocês viram até agora dos vídeos de sorvete Isso mesmo, tinha muita gente comentando para mim, falando que a receita que eu estava fazendo estava errada Mas antes da gente falar sobre isso, a gente vai ter que esperar o avião passar, né? Porque ele esperou eu começar o vídeo para passar aqui daquele jeito, para fazer barulho Olha lá, está decolando agora, justamente agora, eu esperei, parece que agora estou decolando dois e pousando dois, só para me atrapalhar E já está me aproveitando para pedir aquela moral para vocês, quem puder deixar o like, se inscrever no canal também Que for novo aí, curtiu o conteúdo, quer acompanhar mais, se inscreve aí, clica no sininho que você vai receber todas as notificações E vai ficar ligado quando sair os próximos vídeos aqui no canal E se você realmente está vindo pela primeira vez, curtiu o vídeo, achou legal Deixa o like para eu saber que você curtiu e quer ver mais vídeos assim aqui no canal, fechou? E você também que é inscrito, o mesmo coisa Curtiu, deixa o like e fala que quer mais vídeos desses aqui no canal Mas agora vamos lá, o que acontece? O pessoal falou que a receita estava errada, mas mano, foi uma coisa que eu pesquisei muito Realmente pesquisei demais sobre receitas de sorvete tailandês, tá? É um sorvete diferente, não é um sorvete igual o pessoal faz Então, a receita que eu mais vi foi leite condensado e creme de leite Essas duas coisas, você misturava e colocava o sabor que você queria e fazia o sorvete Mas, teve muita gente que comentou coisas certas e teve muita gente que comentou coisas erradas Teve gente falando que eu tinha que colocar leite, mas se eu colocar leite vai congelar Igual aconteceu ali com o vídeo do Toddinho Sim, ele congelou Então, para que a gente possa fazer uma massa top, mas top de verdade A gente precisou comprar uma coisa que não encontra no mercado igual eu estava fazendo antigamente Eu comprei isso daqui Isso daqui é um estabilizante para sorvete Então, ele vai ajudar a deixar a massa mais cremosa É o que eu li, né? Vamos ver se vai dar certo Então, está aqui o estabilizante, eu coloco mais ou menos uma colher naquela mistura que eu fazia De leite condensado e creme de leite E aí, eu conseguia fazer o sorvete Além disso, pede para colocar um pouco de leite, mas talvez eu não sei se eu coloque leite Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou preparar agora a massa Usando ali o nosso novo ingrediente secreto, né? Que é o estabilizador para sorvete E vamos ver se a massa vai ficar cremosa Mas hoje, além desse estabilizante, eu também tenho um sabor incrível Que eu tenho saudade demais, mano, na moral, demais desse sabor Eu não vou mostrar os outros ali, porque eu comprei mais coisas para a gente fazer sorvete E depois eu quero mostrar para vocês Mas primeiro eu vou mostrar esse Está aqui o nosso delicioso ovo maltine Mano, comenta para mim quem conhece ovo maltine Quem gosta de ovo maltine Quem já comeu ovo maltine Esse daqui é sensacional Se eu não me engano, o ovo maltine atualmente é do McDonald's Lá no Brasil, aqui não existe É saudade Isso é uma coisa aí que vocês têm sorte Mais sorte que eu O ovo maltine daí é muito melhor E esse ovo maltine também não existe aqui Agora você vai falar Mas como assim não existe aqui sendo que você comprou? Tem gente que comenta isso no vídeo Eu falo, meu Deus do céu, calma gente, calma Porque uns vídeos atrás eu falei Mano, o vizinho que eu nunca vi aqui Esses dias eu vi ele fazendo churrasco Foi a primeira vez que eu vi o vizinho Só estava enfatizando que eu nunca vi o cara E a primeira vez que eu vi o cara foi fazendo churrasco Porque a gente não vê ele saindo O vizinho aqui do lado, os vizinhos da frente a gente já viu Mas ele aqui do outro lado aqui Que é desse lado da casa Que é esse vizinho desse lado aqui A gente nunca viu A primeira vez foi quando ele colocou essa churrasqueira ali Para fazer um churrasco Então tem que explicar certinho Porque senão o pessoal vai me zoar, né? Acaba me zoando Mas esse ovo maltine é do Brasil Ele não é dos Estados Unidos Inclusive como ele é do Brasil As pessoas daqui que importam ele Tem que colocar esse valor nutricional em inglês Como o valor nutricional aqui está em português E o pessoal que não fala português fala inglês Eles tem que colar isso aqui só para estar tudo certo Mas isso aqui, ó Made in Brasil Isso aqui é brasileiro Hoje ainda vai ter sabor brasileiro no sorvete Então agora eu vou fazer o seguinte Vou colocar agora a nossa máquina aqui no jeitinho para funcionar E aí a gente vai começar a fazer tudinho bonitinho Então vamos lá preparar a massa agora Que é o mais importante Então eu preciso aqui então de creme de leite O ovo maltine a gente vai jogar ali na hora de mexer E também o nosso estabilizante Então vamos preparar tudo para a gente poder fazer certinho E ó, só lembrando que está uma bagunça ainda do churrasco de hoje que a gente fez Mas ó, ficou top Quem não viu o vídeo corre lá que foi uma parada sinistra Não foi só churrasco não Teve umas paradas bem engraçadas Que vocês não vão acreditar que o Arun fez, mano Foi muito sinistro, velho De verdade E além disso teve um desafio no meio Mano, foi um vídeo top Top e gostoso Corre lá para assistir Quem não assistiu Depois desse vídeo aqui Então vamos lá preparar agora a massa Que é a parte mais importante para nós agora Bom, chegou o momento da gente testar aqui Fazer a nossa mistura Vamos abrir o nosso novo ingrediente Eu quero até saber como que ele é Se ele é pó branco Se é de outra cor E chegou alguma coisa Acabou de chegar isso aqui da Amazon Só que não é meu Como eu venho dizendo Isso aqui é um pó Então é um pó estabilizante Olha que doido Top Já vou começar com ele já Uma colher Foi isso a própria receita dele Inclusive eu até olhei a receita Desse próprio estabilizante aqui E eu vou seguir ela Então ele tem um pouco de leite Eu vou colocar bem pouco leite Não vou colocar muito Porque se eu acabar colocando muito Ele vai congelar lá na máquina E a gente não vai conseguir fazer os rolinhos perfeitos E hoje eu quero tentar fazer perfeito Mas perfeito Hoje eu não quero fazer muita massa Para desperdiçar Então eu vou usar uma medida certa Mais ou menos umas 4 colheres de creme de leite 2, 3 Na verdade as 4 colheres dá o creme de leite Porque depois o negócio é o soro dele Então isso aqui provavelmente é uma xícara mesmo Então vamos usar o leite condensado 2 colheres cheias de leite condensado Boa Colocar só um pouquinho assim Para dar aquela avivada na vida Que dose de leite é maravilhoso Só um tiquinho de leite Agora fechamos O problema é que eu perdi a tampa do negócio Isso aqui vai fazer bagunça Eu vou... deixa eu ver Vamos utilizar isso aqui só para tampar ali Caso dê a primeira espirrada Ice cream ou freeze drinks Não vou usar ice cream porque a gente vai fazer sorvete Mano, por incrível que pareça A massa ficou mais grossa Se liga Eu estou achando que é esse estabilizante que ajudou nós Mano, a massa ficou grossa Vou até dar uma batidinha aqui Deixa eu bater no 1 só para ver A massa ficou grossa Virou tipo uma massa de sorvete mesmo Que doideira, olha isso aqui, velho Olha isso aqui Eu estou achando que a gente acertou no ponto agora Bom, já que a massa está preparada agora É hora da gente ligar a nossa máquina E começar os trabalhos na máquina Que agora é hora da gente ver se essa massa ficou realmente perfeita Então vamos lá ligar a máquina Eu espero que, como eu digo Não caia a luz aqui de casa Senão vão ficar muito bravos comigo De verdade A máquina para frente Dá uma ajeitada aqui no negócio para ligar ela Tomadinha Boa Está ali ligado Muita gente perguntou se tinha como regular a máquina Eu não tenho ideia se tem como regular ela Não sei se abrindo a gente consegue regular ela Se tem algum regulador lá dentro Aqui eu sei que é os graus que vão ficar nela Mas olha, não tem nenhum local Que pareça que a gente regule ela Então vai assim mesmo Vamos tirar daqui A máquina já está limpa Antes que alguém pergunte que eu não limpei a máquina Foi limpada antes de eu fazer isso aqui Também quando eu terminei eu limpei ela Então agora eu vou posicionar tudo aqui E a gente vai começar a fazer Pelo menos tirar a parte de cima Porque elas fazem muito barulho Então vamos lá ligar a máquina E agora vai ficar um pouquinho difícil para ouvir Porque muito barulho a máquina faz Mas vamos embora Vamos lá A massa ficou muito Mas muito tipo com cara de sorvete mesmo Tipo assim E está bem mais fácil De tirar ela Eu estou achando que o estabilizante ajudou muito Bom, comprei essa casquinha dessa vez Para o negócio ficar pancada Chegou a hora, hein Caraca, ficou cremosão, mano Ficou É que você não viu a hora que eu mexi Segura a máquina aí Vai, segura, segura Vai Ih, ela está falhando, hein Quer dar o lima aqui? Tem que dar de congelada, hein Para botar Agora deve ficar de show A massa não ficou dura assim Ela ficou cremosa Nossa, olha isso Agora é sorvete Nossa, olha isso Nossa Caraca, agora ficou bem feito, mano Monstrão Monstro demais Pega outra casquinha Dá para fazer três sorvetes Caraca, com casquinha de biscoito agora Aí, isso aqui é para botar, né, não? Ah, não, não, não Não, não, não Faz o fim de besteira Terceiro Essa daqui dá derretidinha mais Caraca, nossa, esse enrolou legal, hein Moleque Estou Queria falar, não, mas eu acho que eu encontrei a receita Isso é de ovo maltine? Ovo maltine Meu Deus Ó Joga por cima, joga por cima Nossa senhora, eu amo isso, mano Nossa, que saudade de comer isso Pega uma caldinha para nós lá Molecada, eu acho que eu encontrei a receita perfeita do sorvete Acho que com um pouquinho de leite estabilizador a gente consegue fazer uma parada sinistra Vamos decorar aqui agora A casquinha deu outro toque, ó Nossa, essa casquinha da casa está crocante, hein Tá, vai ficar crocante essa parada Vou jogar por cima para grudar? É Nossa Olha, está doido Agora fizemos, agora a gente fez um bagunça nisso Segura o primeiro aí Não experimenta, tem que esperar todo mundo Não, estou segurando, estou segurando Temos que achar três cobaias Estou salivando, mano Segundo E terceiro Nossa, hoje Não Na moral, na moral, na moral Que nota que você dá para esse sorvete aqui hoje? Nossa, mano Que nota que você dá para esse sorvete? Foi muito pancada Bro, já que você foi o primeiro a chegar Eu estava fazendo de surpresa Porque eu não queria que ninguém soubesse o que eu estava fazendo Mas pode escolher um e experimentar aí para ver se ficou bom Nossa Porque assim, eu troquei a receita Eu comprei alguns ingredientes novos Um só, né Para ajudar a fazer o sorvete E eu vi que ficou perfeito Na hora de enrolar, mano Top, perfeito Foi perfeito mesmo Manda a brasa aí Escolhe um e é tudo seu Vou pegar esse daqui Que ele está com mais ovo maltinho E eu amo esse negócio Pera aí Pode comer, né Tem casquinha agora É Que isso Crocante Ficou melhor ou O que você acha? Você que provou os outros O que ficou melhor? Esse ou os anteriores? Esse está muito melhor Está mais cremoso? Mais gostoso? Vamos levar para mais uma cobaia ali em cima Que eu acho que ele vai querer Traz o outro ali Porque eu acho que a gente tem mais uma pessoa aqui Que eu acho que vai querer Caraca, mano Ele está tipo sorvete puxa-puxa Como assim? Ele está, mano Você vai fazer o que eu experimentar Como assim sorvete puxa-puxa? Eu não sei, mano Olha Foi te falar que na hora de fazer Ficou um negócio tipo meio grudento Parecia um chiclete Não Olha, o outro está se matando Isso é um sorvete Um tipo de sorvete Hum, entendi Vamos levar para o outro ali Só que tem um problema Se a gente levar para essa pessoa Corre um risco ela Hello, hello Arua? Fala Ah, não Não rola, mano Não vou tomar cinco tiros de novo Não, não dá Não dá para tomar cinco tiros de novo Portugues, né? Olha, só queria falar Que eu usei Olha a cara disso aqui Não, maravilha Coisa linda Maravilhosa Só que depois não é você Que vai levar tiro, né, mano? Você quer ou não? Senão leva para outra pessoa Caramba, eu quero muito, mano Mas não posso, mano Não, é de ovo maltine É de ovo maltine É uma receita nova Meu Deus Ele vai me matar, mano Esse gordo fingido Ele vai me matar Portugues O Chris Brown está ali devorando o outro Cadê ele? Ele está aqui? Não Não dá, velho Eu vou levar embora, então Eu disse que ele não vou mandar, não Você... Tá bom Ah, mano Eu queria muito, mano Dessa vez eu fiz até o rolinho perfeito Que agora está derretendo Deve ser uma coisa de louco isso aí, mano Mas não dá, mano Tem até casquinha Ele vai me matar Tem até casquinha Ele vai me matar, Portugues Eu não posso, velho Então eu vou mandar para outra pessoa Enquanto isso, o Chris Brown está com dois Se sobrar, você estourou no norte Chris Brown, presente aqui, ó Tem um presente aqui pra você Experimente minha nova receita Caraca, que doido Ah, pode falar pra ela que não tem avelã É só chocolate, tá? Quer experimentar? Agora dá Ovo maltine Ovo maltine É ovo maltine? Ovo maltine Mentira Direto do Brasil, esse aí Não é americano, não Esse é do brabo Isso, compra pra mim? É, eu deixo maior pra ela Se você é cavaleiro E até casquinha dessa vez A receita é nova Pior que é do Brasil, mano Ah, ele comprou no mercado brasileiro É, ligeiro, né? Pilantra E aí, o que você achou? Eu tenho que pegar o sorvete Muito bom Caraca, muito bom Eu comprei um ingrediente secreto hoje pra dar certo O que? É um ingrediente secreto Na verdade é um estabilizante pra sorvete Ele vai fazer É, ele ficou mais cremoso Sim, ficou mais cremoso Só isso Mas o que você prefere? Esse ou o que eu fazia anterior? Os dois Mistura os dois no dia Não, mas é os dois Eu só coloquei o estabilizante Então, faz um estabilizante e um sem Pra experimentar mesmo? Fechou Então tá aprovado? Tá Fechou Presente pra vocês Não, pera Esse aqui fica muito cremoso Lembrou um requeijão Eu prefiro o outro Então eu vou colocar menos estabilizante da próxima vez A gente vai acertar a receita ainda Considerações finais aí? Muito bom Muito bom O tio falou que prefere o outro Porque ficou muito cremoso Tipo, lembrou um requeijão Eu gostei desse Você gostou desse? Muito Eu vou Da próxima vez eu vou colocar um pouco menos de estabilizante Pra ver se, tipo assim Ele não fica tão, tão cremoso igual esse Mas ele fica cremoso Mas eu gostei desse Porque esse tem mais gosto do chocolate Tem mais gosto Os outros a gente sente mais o creme de leite com leite condensado Ah, entendi Esse eu senti mais ovo maltinho Porque o que eu usei dessa vez, ó O famoso doce de leite normal Bonitinho Coloquei um pouquinho de leite Esse leite não tava estragado não, né? Não, não Ah, tá Fiquei com medo Porque ele tava, sei lá Meio estranho Não, não É que era assim mesmo E o creme de leite Que eu já joguei fora a latinha E por último O nosso ingrediente especial Que foi o estabilizante Esse é o estabilizante pra sorvete Isso aqui, isso aqui, ó Você coloca uma colherzinha dele Pum Mas eu acho que isso aqui É feito pra fazer em grande quantidade É, próxima vez eu colocar menos Eu coloquei uma colher bem servida Porque eu fiquei com medo Tipo, vou colocar pouquinho Aí não dá certo, mas É, porque aqui tá dizendo Sete a oito ós A cada quinze galões E aqui tem dezesseis ós Então Metade disso aqui Dá pra quinze galões de sorvete Vixe, então é muita coisa É, isso aqui é forte É uma colherzinha bem pequena dele mesmo Isso Ah, ficou muito bom, mano Ficou bom? Muito bom Tem que guardar agora Nossa casquinha aqui, né? Porque eu comprei até uma casquinha Top dessa vez Eu encontrei lá no Publix Falei, mano Vou trazer pra colocar o sorvete Pra não precisar um copinho, né? Aí você já come a casquinha logo de uma vez Aí é só guardar ela aqui Guardadinho E ó A máquina ficou mesmo assim Não ficou aquela coisa assim Congelada Limpou tudo Agora dá uma limpadinha Pá E fica perfeito Bom Mas é isso, rapaziada Se vocês curtiram aí Essa receita do sorvete Comenta aí Deixa o like Que eu vou trazer mais e mais receitas diferentes Agora eu quero fazer Um desafio entre sabores Sim, eu vou fazer Uns sabores bem loucos aqui Vou fazer tipo uma disputa Fazer o sorvete E vou ver qual dos dois é mais gostoso Mas É isso, rapaziada O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Like pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Eu vou indo nessa Forte abraço Falou E fui Ah E se você tá vendo esse vídeo até o final Apareceu uma votaçãozinha aí Já sabe Dá aquela moral pra gente lá Cinco estrelinhas E também Recomendo o canal Que isso me ajuda demais Fechou? Agora eu venho nessa Falou E aí E aí Tchau, tchau.